o salve pessoal salve pessoal não posso gritar muito meu microfone me corta do bom vocês como é que vocês estão esse vídeo aqui é um vídeo para eu fazer é como é que eu vou explicar para vocês uma apresentação tá pedir para mim pedir para ele fazer um vídeo é me apresentando né deixar aqui no canal um vídeo falando um pouco sobre mim sobre sobre minha pessoa sobre o mesmo Irene e eu fiquei pensando por que não né cara fazer um vídeo tipo mostrando é um pouco de de mim aí eu não sei falar sobre mim mas vou tentar fazer um vídeo falando um pouco né para quem não me conhece meu nome é Buja é mas meu nome de registro né Wagner e a galera me zoa muito com meu nome mas eu prefiro que me chamo de Buja com certeza vai vir nos comentários para ficar ali falando Wagner 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 entendeu que eu já até sei que vai acontecer isso mas tudo bem sem problemas porque eu gosto meu nome foi o nome do papai e mamãe me deu então eu tenho que gostar porque né eu não podia escolher se eu pudesse escolher escolher outro mas enfim é todo mundo me chama de Buja é porque meu nome veio a partir do game rabugento lá de tempos atrás dos primórdios onde eu tentava criar um personagem que não gostava de jogo nenhum entendeu e eu acabei meio que deixando isso de lado só que acabou que a galera começava a chamar Buja rabuja 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 e aí eu fui abreviando e abreviando até que virou Buja né como eu fazia um monte de canal aí testando um monte de coisa eu acabei um amigo meu riris ele acabou falando boa Buja veste né é o multiverso dos Bujas não sei o que eu gostei do nome já veste e acabou ficando o nome do canal lembrando que eu já tive nomes como rabutinho que era rabuja com ratinho não eu não pareço com ratinho não sou filho do ratinho eu não tenho nenhuma relação sanguíneo com carlos massa tá infelizmente que se eu tivesse eu era rico eu acho né ou então dono de alguma fazenda mas enfim não tenho então já tive vários nomes aí paralelos né rabutinho rabuja é e outras coisas aí que agora eu não tô lembrando para falar no vídeo aqui para vocês e eu tô me apresentando um pouquinho que é para tentar tentar trazer vocês aqui aqui para mais pertinho de mim sabe trazer aqui para dar aquele abraço e tal para ficar naquela deliciosidade aqui todo mundo se conhecendo um pouco melhor e eu faço live desde rapaz eu não lembro não viu eu faço live desde 2000 e aponta aí mano 6 6 anos atrás 6 anos atrás eu comecei a fazer live quando eu consegui o meu PlayStation 4 que aconteceu eu eu já tive videogame antes né tive uns videogames antes na minha vida claro com certeza todo mundo todo mundo um dia já teve um videogame só que no play 3 que eu tinha não conseguia fazer lá eu não sabia que existia esse mundo de fazer live né de fazer live de abrir live de ficar falando com os outros falando bosta jogando alguma coisa para alguém ver e aí quando eu consegui o meu PS4 eu fiz um rolo muito bom porque eu troquei o meu PS3 no PS4 e rapaz foi a melhor melhor coisa que eu já fiz na vida porque eu paguei só 400 conto na época pagar 400 conto dá um play 3 num PS4 foi um negócio tipo jogada de mestre tá ligado eu acho que o cara ia ser pai porque com certeza ele vem ele vendeu o videogame dele com 400 reais trocou pelo meu para não ficar pelo menos sem videogame mas enfim consegui meu play 4 e nisso eu descobri que eu consegui fazer live dele cara tinha opção lá do share lá e aí eu consegui fazer live dele eu fiz um canal no youtube canal que eu tenho até hoje que é esse canal aqui que vocês estão tão vendo é um canal passou por diversas diversas paradas estranhas né nesse 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 meio tempo mas comecei a fazer lá entrei em grupos de youtube né da galera que fazia live da galera criava conteúdo entrei em grupo para caramba e foi foi uma época bem bem da hora que eu comecei a fazer muitas 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 amizades e nisso que eu fiz muita amizade eu fui vendo que o canal foi dando uma crescida foi dando uma melhorada só que assim eu sempre tive um problema eu nunca eu nunca consegui manter constância sabe eu fazia as coisas um dia porra muito animado chegava no outro dia eu já já desanimava ou fazia dois dias ficava uma semana sem fazer então assim era um desânimo total até que eu comecei a dar uma dar uma focada para monetizar o canal e aí eu descobri que depois de acho que oito meses eu consegui oito mesmo oito meses eu consegui foi oito meses oito meses eu consegui monetizar o canal fazia live de 12 horas por dia é bastante tempo que eu ficava lá viu era praticamente o dia todo jogando dark souls jogo mal até hoje fica no ar e ficava jogando dark souls lá o dia todo com o corpo que aparecia e ficava em live no youtube consegui bater as metas né graças a graças a essas lives e quando eu vi que dava para ganhar um trocadinho com isso né tipo assim era pouco mas a galera dava um super chat a galera ajudava tinham os adezinhos lá os anúncios em youtube que rendiam a merriquinha e aí eu fiquei pensando pô será que eu consigo viver disso eu nunca tinha pensado antes em viver disso né eu pensava em tipo a vou fazer alguma coisa para distrair a cabeça que eu tive um problema de saúde muito certo e eu acabei que eu fiquei numa depressão muito ferrenha depressão bravíssima e eu fiquei pensando será será e dá para viver disso eu comecei a tentar me empenhar comecei a tentar botar pra frente comecei a tentar é seguir aos vídeos mais pouquinhos e eu descobri a tweet quando eu descobri a tweet a tweet era uma semana há seis anos atrás ela não era tão mato mas ela era mato sabe é mato e nisso que era mato e não tinha nem anúncio na época a gente não grava nem com anúncio não tinha anúncio não tinha nada então a gente teve que a gente correr atrás do que dos subs que na época eram caros né eu subteram vinte e poucos reais hoje em dia tá muito mais barato você tem um sul realmente era muito muito mais caro e a gente foi devagarinho devagarinho correndo atrás depois de um ano e pouco quase dois anos na tweet que começou a ter a divisão dos anúncios e aí eu consegui eu consegui enxergar que dava para tentar sobreviver né e naquele mesmo pique né fazia um dia parava três fazia um dia parava três sempre desanimado sempre desanimado é nesse nesses anos todos aí de tweets sempre sempre muita gente veio e se foi então tipo é uma rotatividade muito grande de pessoas às vezes às vezes tem pessoas que vocês pô caralho amigão parceirão ou vai ser amigo quando na verdade tipo assim não era entendeu vai acontecer demais isso você vai se apegar pessoas que no outro dia já não estão mais fazendo live já somem é desse mundo sabe desse mundo que a gente que a gente vive aí de eu não vou dizer criar conteúdo porque eu tô fazendo aqui criar conteúdo mas eu não tô criando conteúdo eu tô tô criando sei como como expressar não vamos fazer live né fazer live eu não vejo como criação de conteúdo porque eu 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 mesmo eu mesmo eu não fábio live para criar conteúdo eu abro live para distrair minha cabeça para trocar ideia para conversar entendeu para ficar bem ali para falar com meus amigos isso já me faz muito bem então assim eu não me considero um criador de conteúdo ainda porque eu não tenho conteúdos fortes né é lançados e tal então enfim é isso eu não sei nem como explicar muito sobre isso mas estamos aí seguindo em frente tentando devagarinho é nesses anos todos aí que eu tô é nessa área de 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 streaming eu parei por muitos anos então assim eu falo que eu comecei há seis anos atrás mas eu não tô a seis anos seguidos ali né tipo um dia após o outro fazendo eu parei durante anos eu eu fiquei quase um ano parado fiz fazia live um mês ficava seis meses parado então é eu me sabotei demais e eu acho que se eu não tivesse me sabotado eu poderia hoje estar até é é com números melhores meu trabalho então assim se eu puder dar um conselho para quem tá fazendo live para quem é tá começando para quem quer realmente viver disso não tem a constância não desanimem ir em todo dia como um grande amigo meu falo março cara entregue o mínimo mais entregue entendeu faça tudo que você tem que fazer que você pode fazer de melhor mas não desiste que uma hora vai dar certo e eu tô aqui sem desistir tô fazendo esse vídeo aqui porque um amigo meu pediu no zap falou cara faz um vídeo lá se apresentando falando um pouco da sua história falando com você que eu fico assim mano é estranho falar sobre história mandar da gente né cara é muito estranho falar sobre história da gente e é um negócio estranho falar com a câmera aqui tipo gravar né falar falar para ninguém né eu não tô acostumado a não falar para ninguém tanto que esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô fazendo sem corte sem nada entendeu tô com a tela aqui na minha frente aqui que eu tava editando o vídeo é uma parada que eu vou fazer sabe sem editar eu tô o máximo que eu tô fazendo aqui é me olhando aqui eu tô me vendo aqui na câmera aqui na frente né e é um negócio estranho mas eu espero que eu consiga acostumar né consiga levar para frente porque eu gosto eu gosto da interação eu gosto de eu gosto de de brincar com as palavras de poder fazer alguém sorrir então é isso não sei muito mais o que falar sobre mim é e vocês quiserem que eu conte mais experiências aí sobre 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 a minha vida em si sobre as coisas que eu já passei que eu não passei as coisas que acontece que não acontece nesse mundo de lives aí que eu vivi do que eu vivi do que eu sei do que eu conheço a gente pega vai trocando uma idéia vai conversando tá e eu vou fazer uma votação se tiver uma pessoa que quer um próximo vídeo sobre isso uma pessoa eu faço é isso uma pessoa só aqui a gente é humilde não tem aquele negócio mil pessoas comenta não uma pessoa comentando aí falando pô faz aí o próximo vídeo aí falando sobre a vida eu faço esse vídeo aqui ficou sem edição nenhuma estou aprendendo a editar é isso né eu não sei muito olhar para a câmera porque talvez eu sei lá eu eu fico ainda meio né sem e por mais que eu esteja gravando o sozinho aqui é estranho olhar diretamente para um olhinho que ficou olhando para sua cara ali ou é isso pessoal até a próxima um beijo um queijo fui